Olá pessoal, 6 da tarde está no ar o programa de todas as tribos, o radar na TV de todos os gaúchos e gaúchas. A partir de agora, muita música, informação e conteúdo cultural para ti, vivente, que está ligado com a gente, graças ao sinal digital da TVE e também da internet. TVE.com.br é o endereço, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto, de qualquer pago, onde tu estiver, a gente vai estar na tua telinha, tá bom? E no programa de hoje, tu fica por dentro do que vai rolar no espetáculo Rock em Quadrinhos, amanhã. Tu assiste também uma matéria sobre o projeto Circo Híbrido e para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente aqui nos estúdios da TVE, dona Conceição. A gente abre com ele, libera o verbo aí, meu velho. Minha mãe me disse, menino, volte agora Minha mãe me disse que é pra não chorar Minha mãe me disse que o tempo passa Ela me disse ter que trabalhar Falou pra eu conhecer o mundo Disse que é lindo demais Falou de continente e África Lembrou de meus ancestrais Falou de minha avó Tereza Lembrou de meu avô Chorô Falou de tanta beleza De bizarro e tataravô Figueira não é arueira Figueira não é gene e papo Madeira que dá no mato É ninho de curió Madeira que quando tem nó É tábua de lavadeira Sou feito dessa madeira Árvore e figueira negra Falou pra eu conhecer o mundo Disse que é lindo demais Falou de continente e África Lembrou de meus ancestrais Falou de minha avó Tereza Lembrou de meu avô Chorô Falou de tanta beleza De bizarro e tataravô Figueira não é arueira Figueira não é gene e papo Madeira que dá no mato É ninho de curió Madeira que quando tem nó É tábua de lavadeira Sou feito dessa madeira Árvore e figueira negra Tá aí Dona Conceição liberando o verbo E dando seu recado aqui no Radar Daqui a pouco a gente ouve mais E bate um papo com ele Agora é hora de falar sobre o projeto Circo Híbrido Que em 2019 está fazendo 15 anos E tu vai conhecer um pouco dessa trajetória Agora na reportagem da Pathy Salvador E roda aí No projeto emissão do Circo Híbrido A criatividade e o resgate da referência da natureza circense Por lá rolam aulas permanentes para todas as idades Cursos convidados Criação e apresentação de espetáculos E também ações de políticas culturais E reuniões de coletivos de artistas O grupo começou Era eu e o meu companheiro Luiz Coccolico Que é a minha dupla E a gente começou trabalhando junto Criando números E assim começou a história do Circo Híbrido Eram números de dupla Que a gente apresentava em shows de variedade Em eventos E trabalhando com oficinas E indo para as convenções E aí essa dupla foi crescendo A gente foi começando a agregar colegas Em projetos E escrevendo editais A gente criou o Cabalha Valentim Que eu acho que é um evento bem grande Que também tem 15 anos Que foi criado no mesmo ano Que a gente criou o grupo Que de início era nós e vários grupos da cidade Depois os grupos foram saindo E ficou só a gente produzindo o evento E aí esse evento foi agregando muitas pessoas As apresentações Mais de, sei lá 10 mil pessoas já assistiram o etc Bem mais eu acredito Porque a gente apresentou muitas vezes Em São Paulo Aqui no interior do Rio Grande do Sul A gente já fez temporada Em muitas cidades do estado A gente também fez o magnífico Circo Praça Que foi um espetáculo Que foi criado aqui Com a história do circo na cidade A partir do trabalho da Lara Roxo Que é a nossa colega de trabalho também Que é um trabalho de história Que ela pesquisou a história do circo E daí a gente pegou um recorte Do trabalho dela de mestrado E a gente criou o espetáculo E aí a gente também tem o Ora Bolas Que tem um espetáculo de palhaço Com nariz de palhaço Mas destinado ao público infantil E agora a gente tem o Sopráveis E o das Amarras dela Que está no Porto Alegre em cena Da salinha como era chamado O antigo espaço Para salona E agora dobrando de tamanho O cerco híbrido retoma também Atividades gratuitas Com a ampliação do espaço A gente agora Agora que a gente está se ambientando Com esse espaço grande É uma super novidade para nós Então com a ampliação do espaço A gente está com planos De agora ter mais aulas paralelas De noite Que é quando tem mais demanda O público quer muito fazer atividades De noite Então agora com um espaço maior A gente consegue ampliar Essa grade de horários Com mais horários de noite Então a gente vai ter Novas turmas de flexibilidade A gente está engatilhando Uma nova turma de acrobacia Aérea em Lira Que é uma coisa que a gente Não tinha mais no espaço E agora com um espaço novo A gente está agora Começando a encaminhar Essa turma nova Os encontros A gente tem encontros Mensais abertos A população Que aí qualquer pessoa Pode vir É gratuito A gente começou Com uma pequena turma De cinco alunos E hoje a gente tem Uma escola com oito professoras E 180 a 200 alunos Regularmente matriculados Fazendo aulas Além dos cursos convidados A complexidade do movimento Pode variar Mas as aulas Que vem de uma pesquisa De danças aéreas E circo Parecem lúdicas Como as brincadeiras De criança Eu acredito muito Na potência do circo Como uma maneira Sensível Da gente criar caminhos Para viver esse mundo Aí né A gente poder buscar Novos caminhos E novas maneiras De existir E de resistir Tanto para a gente Artista Que se coloca em cena E está ali Fazendo uma política Cultural e artística Quando a gente Se coloca em cena Quanto para os nossos alunos Que tem vidas cotidianas Enfim Trabalham em empresas E um monte de Trabalhos mais regulares E buscam aqui no circo Esse lugar Essa brecha No seu cotidiano Para ter esse escape Aí Eu acho que é um lugar De produção de saúde Produção de vida E de potência Eu acho que sim E amanhã Quarta-feira A banda Piratas do Porto Vai estar no palco Do Teatro da Universidade De Ciências da Saúde De Porto Alegre Ali no Bonfim O grupo vai apresentar O espetáculo Rock em quadrinhos Com entrada franca E quem fala mais A respeito É o cantor Compositor E membro Da banda Antônio Oliveira Tudo bem Antônio? Tudo bacana Tudo bacana Antônio fala um pouquinho Sobre a trajetória Da Piratas do Porto Da proposta sonora De vocês É A Piratas Ela é um trabalho Rock and Roll Não sei Esses cabelos brancos Aqui não é luz Estrada mesmo É um trabalho Rock and Roll Assim E a gente trabalha Saindo da origem Assim Pegando lá Little Richard Chuck Berry Vem Beatles Stones E vem vindo Essa Né Mas Com uma roupagem Atual Assim Tem um lado pop Também Nos arranjos Na coisa Então tu Tu trabalha com a raiz Mas dá um Dá uma flor imensa Uma árvore gigantesca Assim E nesse espetáculo No Rock em quadrinhos Né Que a galera Estou convidando Para ir lá Nesse espetáculo A gente Tem a seguinte Chamada Cada canção É história Cada história Muitos quadrinhos Então Ele tem essa pegada Muito rápida Assim Se conta Coisas com Super heróis Do mundo Marvel DC Comics Né Então da pouco Sei lá Os caras fazem uma banda E aí da pouco Tem uma outra história Também Tipo Uma coisa muito Fora da realidade Assim Que é uma cantora Que trabalha com playback Um dia é descoberta E por aí Afora vai São várias historinhas Assim Em 2016 Vocês gravaram o CD História de quadrinhos Isso E esse show Ele reproduz Esse CD Tem coisa nova O que mudou de lá pra cá Na verdade Aquele CD Era um ponto de partida E nele tinha um trabalho Chamado Almost a Beatles Song Quase uma canção Beatles Que eu fiz com retalhos Assim Toda letra São títulos de canções Beatles Aquela coisa estourou tanto Estourou em Londres Estourou em Londres Toca Uma canção do Paul Lá do Beatles Sim A gente foi destaque No Beatles Magazine Enfim Até hoje toca muito Fora No Brasil Muito mesmo Rádios e tal A gente tem contato E isso fez com que A gente começasse a ser Convidado pra eventos Eventos Beatles E aí A gente desenvolveu um show Daí paramos o rock em quadrinhos Porque o apelo era muito forte Na época ali E se fez o Che Beatles Que brincava com a temática Beatles E com O universo criativo Aqui no Rio Grande do Sul Então se misturava George Harrison Com acústicos Valvulados E Days Week Dos Beatles Com Canção da Meia Noite E aí foi E a gente criou Esse trabalho E conseguimos também Premiar Premiar não Presentear O Paul McCartney Aqui em Porto Alegre No último show dele E um ano depois A irmã do John Lennon A Julia Em São Chico No São Chico Beatles Weekend E agora a gente retomou Com força total A proposta do rock em quadrinhos Como é que vocês estão vendo A cena do rock independente Aqui no estado? Olha Eu vou te dizer uma coisa É um gráfico Que ele tem altos e baixos Assim de De possibilidade De exposição Por exemplo Aqui o radar O radar sempre foi É uma janela É fantástico Assim Mas Oscila isso Muita gente trabalhando Muita banda Carregando pedra Assim Normal A história é sempre a mesma Cara E você tem um trabalho Bem performático É É bacana Porque A gente trabalha com Como é que eu vou te dizer Com a energia mesmo Do rock em roll E com as histórias Então a gente brinca muito Com o público É um show Que quem vai lá Vai cantar Vai dançar Inclusive nas autorais Segunda vez que eu vi o refrão Estar cantando junto Porque é uma coisa Muito Muito energia Muito ligada Assim A parte Poética da coisa Ela é provocativa Ela é bem humorada E tal E tem uma certa inteligência Tem projetos novos O que vocês estão armando Para o futuro Bom Tem A gente está com Outro trabalho preparado Mas a gente vai dar Uma corrida agora Porque a gente interrompeu No rock em quadrinhos Então agora a gente vai começar A fazer Uma jornada Com ele Inclusive esse espetáculo Eu convido a galera Para ir lá Porque a gente vai gravar Ao vivo Vai filmar o espetáculo Isso vai gerar Clipes Enfim Material de divulgação Para botar o pé na estrada Então quem for assistir Vai estar na fita lá Vai estar na fita Vai estar na fita Lá na UFSP Então Que graça O teatro O nome do teatro lá É Moacir's Clear Agora a grande jogada É que a pessoa Tem que ficar ligada É às 19 horas Então por exemplo Quem for colorado E vai torcer Para o Inter depois Lá Pode ir tranquilo Ver o show É um show rápido De uma hora Uma hora e dez Depois vai ver o jogo Se quiser Mas passa lá antes Importante dizer Que não vai ter distribuição De senhas O pessoal tem que chegar lá cedo É isso aí Por ordem De chegada Chegou Entrou Assistiu o espetáculo Tá certo Parabéns Obrigadão Vida longa A Piratas A gente vai para um rápido intervalo E já volta com mais músicas E entrevista com Dona Conceição Aqui no Radar Não saiam daí A gente ri de alegria A alegria de se viver Viver não é fácil não Fácil não é se viver O rosário afletou Tem fé no amanhã Não toca a cadência dos bambas Dormi nos braços de nanã 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 eu Nanã eu Nanã eu Nanã eu Com axé dos orixás Peço a benção Proteção Mais tempo pra lhe amar Sentindo tal emoção Emoção é mergulhar Nesses seus lábios de mel Vem cá Mas eu chamei cá Feito dois passarinhos no céu A água é pra se beber Canoa pra navegar Seu vermelho Reflete o brilho Do seu olhar A água é pra se beber Canoa pra navegar Seu vermelho Reflete o brilho Do seu olhar Com axé dos orixás Peço a benção Proteção Mais tempo pra lhe amar Sentindo tal emoção Emoção é mergulhar Nesses seus lábios de mel Vem cá Mas eu chamei cá Feito dois passarinhos no céu A água é pra se beber Canoa pra navegar Seu vermelho Refletiu o brilho Do seu olhar A água é pra se beber Canoa pra navegar Seu vermelho Refletiu O brilho Do seu olhar Tô na Conceição Aqui no Radar Vamos conversar um pouquinho Com ele então Bem-vindo, cara Obrigado, querido Tu é um jovem Negro Da periferia Aqui do Rio Grande do Sul Sim Essas circunstâncias Essa realidade Social Cultural Ela aparece Muito evidente Na tua obra Na tua poesia Eu acho que a gente Tá vivendo um tempo Que cada vez mais necessários Pra que A gente mantenha Pra que a gente se mantenha vivo Mantém a nossa história viva A gente assumir O que a gente é Da onde a gente vem E eu acho que já foi Um tempo de que Ser preto de periferia Ser favelado Fosse sinônimo de vergonha Ou algo que Divesse ser escondido E eu acho que Quanto mais a gente Fizer isso Mais a gente vai Preservar Outras pessoas vivas Outras histórias vivas Acho que todo mundo Tem algo a contar Pro mundo Algo a deixar De legado Eu acho que A parte do jovem Eu já tô Deixando de ser jovem E isso É algo muito Muito bom Porque A gente vive num país Que mata jovens negros Então Eu chegar A dizer que Eu já tô Deixando de ser jovem É É É esperança E o que que tu Tematizas Nas tuas letras Que histórias Que tu contas Aí Então Eu acho que A gente Como a gente vive Tantas coisas Eu acho que A gente acaba contando Sobre a nossa vivência E contando Quando a gente Tem Tem a possibilidade De De pensar De pensar Um mundo Que talvez ele não exista Mas seja um desejo Também a gente tenta Falar isso através Das letras Mas O A Shed Fala É um disco Que Tem um Tem uma Tem um Um objetivo De comunicar Com as pessoas E falar Sobre as questões De ancestralidade De Das religiões De matriz africana Tentando tratar Com o maior respeito Porque Eu sou Oriundo de uma casa De batuque Aqui no Rio Grande do Sul E eu sei o quanto Importante é falar Com respeito Sobre os orixás Sem colocar fetiche Que um sagrado O sagrado Ele foi feito Para que Negros e negras No Brasil Tivessem A possibilidade De uma vida plena E de que a gente Pudesse continuar vivo E cultuando Os nossos elementais E o A Shed fala Sobre isso Fala sobre Amor Fala sobre Resistência Fala também Sobre revolta E E fala Sobre A possibilidade De nós Negros e negras No Brasil Podermos contar As nossas narrativas Do nosso modo Para que Para que Sejamos os protagonistas Das nossas histórias E a percussão Está muito na base Da tua música Hoje não está aí Com o teu nobre tamboreiro Mas Ouvindo ali A gente vê muito Essa influência De um lado O batuque Do Rio Grande do Sul Muito forte Muito marcado De outro A gente vê também Instrumentos Eletrônicos Essa fusão Entre A modernidade E a ancestralidade Eu acho que Nada mais moderno Que a ancestralidade Tão moderno Que ela está E hoje Ela E ela nos Cuida Ela nos cura E é uma Tecnologia Extremamente Importante Hoje Eu acho Que a gente Essa relação Com o contemporâneo Ela sempre Teve presente Dentro das religiões De matriz africana Porque a gente Vive o tempo De agora E o tempo Também é Orixá Orixá Ampliar O meu repertório Enquanto percussionista Porque eu tenho Percussionistas Excelentes Nesse disco Dessa Ferreira A Gucha O Pedrinho O James Oliveira E tantos outros Que passaram Alexandre Arpessoa Emili Lapa Que são percussionistas Que são de Salvador E gravaram no disco Então tanta gente Que pôde contribuir Muito pra isso E o A Sede Fala Foi Ver o quanto Nós somos diversos Dentro do estado Do Rio Grande do Sul A gente tem uma Uma tendência Muito ruim A classificar Classificar as coisas Enquadrados E nós somos Tão diversos Foram tantos negros E negras Que vieram Do continente africano Para o Brasil Trazendo uma diversidade Enorme de ritmos De sabores De palavras De visão de mundo Isso tudo traduzido Através de som O A Sede Fala E tu lotou O salão de atos No lançamento Muita gente envolvida Muitos lugares E agora está lançando O clipe Homenagem ao teu pai É Eu E mais sobre isso A Sede Fala Sobre saudade Também A gente vai lançar Um clipe Essa semana Que é um clipe Que me deixa Muito emocionado E muito feliz Por poder falar Da saudade E falar do luto De uma maneira Que é uma maneira Talvez seja De eu Colocar para fora Uma parte da saudade Que eu tenho O samba Foi uma parte Da minha saudade Traduzida E poder compartilhar Com outras pessoas Também Esse clipe Ele tem a direção Do Luiz Ferreira Que é um Diretor Fotógrafo De Alvorada E a gente conversou Muito sobre Como contar isso E acabamos fazendo Entrevista Com pessoas Que também perderam Pessoas especiais Para que a gente Não saísse Desse lugar comum Do que é a saudade De alguém que já morreu Alguém que já se foi E que isso De uma maneira De uma maneira Muito diversa E que Falar sobre isso É importante Claro Dona Conceição Para conhecer mais O teu trabalho E como é que o pessoal faz Primeiro Para conhecer mais Pode ir ao teatro Agora Essa semana Dia 30 Dia 30 No Teatro do Sesc Às 8 da noite E a gente vai ser Muito bem recebido E também Através das redes sociais A página no Youtube Dona Conceição No Facebook também Dona Conceição No Instagram A gente está Com o disco Nas plataformas Digitais Spotify iTunes Deezer E é isso Assim Eu fico muito feliz Com poder estar lançando Esse clipe Essa semana E da maneira Que é E É isso Eu estou agradecido A gente que agradece Tua presença Aqui no Radar Muito axé Aí cara O Radar de hoje Vai ficando por aqui Lembrando que tem reprise Hoje às 11 e meia da noite Na sequência Mais uma Com Dona Conceição Valeu a companhia Tchau, tchau Meu velho Eu escrevi esse verso Porque eu estou sentindo Saudade Timblim Oh, timblim Tamborim que fez assim Descompassou A cadência da saudade O amor A ausência sua Aqui ficou A ausência sua Aqui ficou Na rua da extrema Chão batido e sem saída A frase que ele dizia Preste muita atenção O amor é avenida Que não tem acostamento Preto Preto leve o documento Que a polícia Não tem perdão Timblim Oh, timblim Tamborim que fez assim Descompassou A cadência da saudade O amor A ausência sua A ausência sua Aqui ficou A ausência sua Aqui ficou Somos filhos de água doce Ai, ei, ei, oh Essa casa é de Xangô Cabecilha Sabe se ele caô Sorrisos carnavais Em fevereiro Um samba Que dizia assim Uma cerveja gelada Descompassou No meu tamborim Oh, timblim Oh, timblim Tamborim que fez assim Ninguém me descompassou A cadência da saudade, o amor A ausência sua que ficou A ausência sua que ficou A ausência sua que ficou Timblim, oh timblim Tamborim que fez assim Descompassou A cadência da saudade, o amor A ausência sua que ficou A ausência sua que ficou Na rua da extrema